Olá, meus amigos, muito bom dia! Uma abençoada terça-feira para todos vocês aqui do canal da Maristela Garcia. Ah, eu estou aqui, ó, para mostrar para vocês que hoje, ah, hoje eu acordei bem cedo. O sol, ó, não está despontando. O céu também está um pouco nublado e eu quero mostrar uma coisa muito boa aqui para vocês. Aqui eu tenho um pé de acerola, gente, olha isso. Ele está carregado de acerola. Você sabia que a acerola é mais rica em vitamina C do que a laranja? É isso mesmo. O suco de acerola, ele contém mais vitamina C do que um suco de laranja. Por isso, se você gostar do suco de acerola, ah, pode tomar à vontade, porque é rico em vitamina C. E vocês estão ouvindo que agora de manhã tem bastante pássaro, não é? E o céu, olha, está sendo cortado por um avião lá nas alturas, né? Olha lá, está sendo cortado por um avião. Aliás, passaram já dois, né? O risco já dá para ver que passaram dois aqui. E formou, ó, formou até um, umas linhas até interessantes. Mas deixa eu falar aqui para vocês que o dia, todos os dias a gente deve agradecer a Deus, né? Primeiramente, pelo dom da vida. E a gente tem que agradecer todos os dias. Há dias, há tempo eu não faço vídeos grandes. Aqui é um pezinho, sabe? Que nesse cantinho aqui tá amarradinho? Isso aqui é um avocado, aqueles abacates pequenininhos. Se alguém puder me dizer se isso tudo é fruta, porque olha isso, são flores, não é? Então venderam como pé de avocado. Mas nunca vi um pé de avocado. Então fala aí para mim, você que conhece o pé de avocado. E quero, eu quero agradecer a Deus por todos vocês que participam aí do meu canal e que acompanham os meus trabalhos. É variedade de trabalho, gente. É bastante trabalho, sim. Mas é porque eu gosto muito de diversificar. Você coloca vários trabalhos para as pessoas saírem um pouco do estresse, não ver só a mesma coisa, certo? Então a gente faz com muito amor, eu faço com muito amor. Que está, olha, olha que belezura que está a minha orquídea no tuco. Eu fiz um vídeo mostrando. Eu amo orquídea, mas essa nunca tinha dado assim, gente. Olha que espetáculo. É, Deus é perfeito, né? Ninguém é capaz de fazer algo tão, tão perfeito quanto Deus faz. Em cada coisa que ele, que ele, em cada flor que ele, que ele põe na terra para a gente, para os nossos olhos se encher de, de alegria, né? É muito lindo. E então aqui nós estamos também, é, mostrando, eu estou mostrando para vocês também o pé de jabuticaba. Assim como a cerola está carregada, a jabuticabeira também tem bastante jabuticaba. E lá embaixo ela está cheia de florzinha. Essa jabuticabeira, gente, tinha demorado, estava demorando muito, meu marido queria arrancar. Falei, não, deixa aí, né? A natureza se encarrega de dar tudo no seu tempo. E aqui eu fico encantada com os pássaros que vêm, viu? Quando elas estão assim. Pode ver que os pássaros, os pássaros vêm e faz a festa. E quero dizer para vocês que a vida foi feita para a gente descomplicar. Por isso, bora lá descomplicar a vida? Passeando aqui pelo, pelo quintal. Eu posso mostrar para vocês que, é, é que tudo tem sentido. E tudo que você fizer, coloque amor. Porque o amor, ele, ele corre no coração da gente de uma forma tão plena. Tudo que você fizer, faça com amor, viu? Se você mexe, gosta de mexer com terra, gosta de plantar, como eu gosto, meu marido gosta. Tudo que você fizer, faça com amor. Esse pé de mamão, por exemplo, ele nasceu assim, ó, lado a lado com o coqueiro. Ninguém plantou. Caiu a semente e ele está aqui. É obra divina, né? E aí está os mamãezinhos. E o pé de coqueiro está aqui, cheio de coco. Então, lado a lado, eles estão juntos aqui, numa harmonia, né? Que só Deus para colocar cada fruta no seu devido lugar. E o pé de limão. Ah, o pé de limão, gente, está carregado de flores. E de frutinhas também. Olha aí, ó. Pra vocês verem que eu não estou mentindo. Olha. Tá bom? Está carregado. Quero dizer pra vocês que a vida, ela passa muito depressa. Por isso, bora lá contemplar a beleza que Deus criou pra todos nós. Com amor e, principalmente, com perdão. Perdoe quem te magoou. Porque Jesus ensinou que temos que perdoar. Falou pra Pedro. Pedro. Pedro perguntou. Mestre, quantas vezes devemos perdoar quem nos magoou? Sete vezes? Jesus disse. Não, Pedro. Não te digo que sete, mas setenta vezes sete. Bora lá perdoar sempre e sempre. O que perdoou é que fica livre e fica leve e faz bem e não acumula doenças. Porque o perdão, ah, faz toda a diferença na vida de um cristão. Quando perdoamos, Deus também nos perdoa. Porque senão, ah, gente, como queremos que Deus nos perdoa se nós não aprendemos a perdoar? Se você gostar desse vídeo, compartilhe, acione o sininho de notificações em todas. E, bora lá curtir comigo, ó. O pezinho de pimentão está aqui, ó, nesse cantinho. E a horta está aí, ó. Quem tem um pedacinho de chão? Plante. Plante cebolinha, salsinha. Se você não tiver, mora em algum lugar que não tem, plante em jardineira, como essa aqui que eu coloco flores. Cebolinha, salsinha. Você vai colher. Pode ter certeza. Fiquem com Deus. E que Deus os abençoe grandiosamente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.